Alô telespectador, amigo, estamos chegando, estamos aí com o programa Campeão. Obrigado a você pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Hoje é terça-feira, hoje é dia dos rabugentos. Traduzindo, daqueles que são chatos demais da conta. Hoje é dia deles. Começar pelo Mor, João Alberto Ferrado de Lima, que não é o mais rabugente, porque o cara mais rabugente é o tal de Almir, Roberto. Esse ninguém aguenta. Ele acha que ganha tudo no grito, com aquele vozerão que tem, aquele vozerão de locutor de parque de diversão. Ele acha que ganha tudo no grito. É o mais chato que tem. E o Gustavo, que é um bom discípulo, pega muita coisa dos dois. Ele pega dos dois e distribui. Daqui a pouquinho. Mas, para amenizar, a gente começa o programa com o nosso futebol de saia com a Elisa Moisés. Muitas novidades vão pintar aí. Gente, o Consórcio Minas Arena volta às páginas, aos noticiários policiais, políticos, a todo tipo de noticiário. Agora, o deputado Irã Barbosa faz acusações, documentado, segundo ele, pede a CPI do futebol, através do presidente do CPI do futebol, que é o Laudivo Carvalho, deputado mineiro, e coloca tudo para fora. O que eu ouvi, se tem prova do que eu ouvi, se está documentado realmente o deputado, de tudo aquilo que ele falou e que eu ouvi, o Consórcio Minas Arena são mais de 120 milhões que foram desviados. É uma coisa complicada. É uma coisa complicada. E jogar no Mineirão, está ficando difícil demais. O torcedor sofre muito para chegar no Mineirão. O Mineirão é a casa do Atlético, a casa do Cruzeiro, a casa do América, o Independência da mesma forma. Mas fica difícil demais chegar no Mineirão. Muito complicado. Ontem, eu saí daqui da televisão, porque a gente preparou o programa antes do jogo do Cruzeiro, e eu disse para vocês, e fui direto para o Mineirão. Mas se eu vou seguindo as leis do trânsito, eu ia chegar no Mineirão hoje, um pouco antes do programa. Mas eu fui obrigado a dar o meu jeitinho para chegar. Dar o meu jeitinho para chegar. É muito difícil. A Carlos Luz estava entupida e congestionada da Usiminas até a Pedro II. E a Antônio Carlos, do Hospital Belo Horizonte, até na cidade. E depois, de um certo tempo, para frente também até no Mineirão. Mas chegar de que jeito? Nós tínhamos, quando começou o jogo, cerca de 25 mil pessoas no estádio. A bola começou a rolar, 10, 15 minutos, 20, com a bola rolando, tinha 31 mil pessoas no estádio. E ainda muita gente lá fora. Porque não é tomando cerveja, não é comendo seu churrasquinho, nada disso. É chegando ao estádio. E quando chega, não tem lugar para estacionar. Aí coloca lá, vai lá, vai lá, lá no inferno o carro. E depois vai a pé. Fica difícil, muito complicado. O futebol está ficando uma coisa complicadíssima. No Independência, eles inventam aquela palhaçada que eu não invento, até hoje eu não sei o que. A rua Esmeniatunes, que é a rua que eu vou. Ela fica vazia, todinha, não tem nada. Aí a polícia militar e BH Trânsito colocam umas grades e dizem lá, não pode colocar lá, não. Tinha que estacionar a carro de um lado e do outro. Tinha que estacionar de um lado e do outro. Fica aquela palhaçada, aquela imbecilidade, aquela idiotice. Eu não sei por que ninguém faz nada. Não adianta só eu ficar falando aqui, o pessoal de outra televisão, de rádio, de jornal. Alguém tem que fazer alguma coisa. As autoridades têm que fazer alguma coisa. A começar do nosso governador. Governador, a polícia militar, cuja polícia você é o comandante, porque o comandante da polícia militar é o governador do Estado. Então, a sua polícia militar, que na minha opinião é a melhor do Brasil, ela precisa também ser um pouco mais flexível. O Independência está todo cercado por pura palhaçada. Pura palhaçada, porque morador, me desculpe morador que está vendo o programa agora, aquele que mora ali na rua, Esmênia Tunes, na Pitangui, poxa, a vida inteira você nunca reclamou. A sua casa continua do mesmo tamanho, no mesmo lugar e você continua lá. O Independência teve jogos com muito mais público do que agora. Os carros todos estacionados. As ruas não alargaram, não diminuíram, não fizeram... O Independência cresceu para cima, só para cima, para os lados a mesma coisa. Então, que palhaçada é essa de que o bairro, a comunidade não quer? Dá uma banana para o bairro, para a comunidade? Não tem que ter esse negócio não, né? O que é isso? O Independência está lá há quantos anos? 50? Copa de 50? Desde 1950, está lá e as casas são as mesmas, os prédios são os mesmos, as ruas não aumentaram nem diminuíram e o Independência cresceu para cima. Então, não dá para entender, é só para... Olha, é o Cafunga, aquilo que ele dizia, ele está lá de cima rindo, mas tirando um sarro. Para que você vai facilitar se pode complicar, né? A gente pode complicar, vamos complicar. Vida fácil para o torcedor? Ah, que isso! Para que vida fácil para o torcedor? Vão complicar a ida dele ao estádio? Vamos complicar, vamos complicar a ida dele ao estádio. E é isso que eles fazem com o Mineirão e a Independência. É isso que é feito. É isso que é feito. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, muito triste. Nossa Senhora! E hoje essas arenas, elas evitam um policiamento maior dentro das arenas e colocam seguranças. Colocam seguranças. E os seguranças não têm poder de polícia, mas eles acham que têm. Eles acham que têm. E tem cada um, cada um bom de tamanho, de cada armário. E você chega, um dia sem querer, eu entrei com o meu carro no estacionamento lá, onde os magnatas, tipo o nosso amigo, coloca, hein? Querendo colocar o que? Eu falei, ô, 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 o quê? Aqui não pode. Ah, eu sei que não pode, mas eu vou entrar aqui. Não, mas não pode. Então, se você entrar na frente do meu carro, passa em cima de você. É claro que eu não ia passar, né? Lógico que eu não ia passar, né? Mas os caras são os donos do mundo. Gente, então o futebol está ficando muito difícil. Aí tem um jogo, Atlético e Botafogo, ou Cruzeiro. Ontem foi menos. Até acho que a coisa pode estar mudando nisso aí. Um Atlético, o último jogo que o Atlético jogou no Mineirão, tinha 600 torcedores do time adversário. Eu acho que eu até comentei com isso lá no Camarote, comentei. A polícia separou 10 mil lugares. 10 mil. Isso é um assalto aos clubes. Um assalto aos clubes. Então está difícil demais. Sobre Atlético e América, que estão maravilhosos no Campeonato Brasileiro, a gente vai falar daqui a pouco. Agora é a vez da Elisa. Boa noite, Elisa. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tem muitas novidades? Tem. Vou começar falando de tênis. Tênis? Essa semana a Arena Minas Tênis Clube já está ganhando cara de quadra de tênis para receber Brasil e Equador pela Copa Davis entre os dias 15 e 17. E como é que vai chegar no Minas Tênis Clube? De helicóptero, como é que chega lá? Porque aqui é a rua da Bahia, aquelas ruas todas ali. Eles vão interditar tudo. Alguém tem alguma dúvida? Eles vão interditar tudo. Eles vão bloquear tudo. com Olimpíadas. Os jogos que vão acontecer aqui em Belo Horizonte, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Vamos lá. Um dos destaques aí da seleção brasileira são os mineirinhos. O Bruno Soares e o Marcelo Melo, que são naturais aqui de BH. E eles são super empolgados de fazer uma etapa da Copa Davis aqui na cidade deles. Junto com eles ainda tem o Tomás Bellucci e o Rogério Silva. Quem quiser ainda tem ingresso para os níveis 2 e 4. O passaporte está saindo na média de R$ 300,00 para o nível 2 e R$ 245,00 para o nível 4. Quem quiser ainda tem ingresso. Tá bom? Você grita quanto cobra R$ 30,00 no futebol, R$ 50,00. Você tem que pagar R$ 300,00 para ver o jogo de tênis. É, bem carinho. E amanhã começa a fase final da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Os meninos já estão lá na Polônia. E começa quarta-feira amanhã, a partir do meio-dia e meio, o Brasil vai enfrentar a Itália. E na sexta-feira pega às 15h30 os Estados Unidos. Essa fase final vai ser assim, os dois melhores de cada chave vão se enfrentar e a final vai ser no domingo, dia 17. Os meninos têm boa chance aí de ganhar o ouro, né? Quem levou o ouro foram as meninas, né? Elas ganharam o Grand Prix de vôlei no domingo. Só que as meninas não estão muito satisfeitas, porque olha só, eu achei muita injustiça. Elas ganharam, por levar ao primeiro lugar, 200 mil dólares na premiação e divide por todo mundo. O masculino, que vai ser, a final vai ser agora no domingo, eles vão ganhar cinco vezes mais. A seleção masculina, o primeiro colocado, vai ganhar um milhão de dólares. Por que essa diferença? Pois é, a federação falou que realmente existe essa diferença, não soube explicar, mas falou que vai tomar uma providência aí. Não soube explicar. Muita injustiça com as meninas, né? Mas tudo bem. O América não está lá, nada bem aí no campeonato, né? Mas a seleção feminina do América conquistou a Copa BH de futebol feminino. De 14 vitórias, de 14 partidas, elas ganharam as 14, fizeram 122 gols e só levaram 4 gols. 120 gols em 14 jogos? É, e só sofreu 4 gols. Meu Deus do céu. Não pode misturar ali. Teve um jogo que foi de 34 a 0, me parece. É. Um jogo. Foi. Esse último elas ganharam de 3 a 0. Eu não sei, hoje foi convocada a seleção brasileira feminina pelo Vadão. Não sei se teve jogadora do América, depois o Gustavo vai me falar. Depois o Gustavo vai me falar. Vamos lá. É, tudo bem. E agora falando agora de UFC, o UFC foi vendido por 4 bilhões de dólares. Por dois irmãos. É, eles são da empresa WME, que é uma... Eles compraram por um milhão e pouco. Compram por um milhão e pouco e venderam por 4 bi. 4 bilhões. 4 bi. Dois irmãos. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Viu? Tem muita gente que gosta. O Dana White, para quem gosta como eu, pode ficar aliviado que ele vai continuar sendo o presidente da franquia. E nesse fim de semana teve o famoso UFC 200, estava todo mundo esperando. A Amanda Nunes, que é a brasileira, ela levou a melhor. Ela deu um mata-leão na Missa Tate, que era super antipático, que a Missa Tate falou que ia ganhar, que a brasileira era ruim. Deu um mata-leão nela e ganhou. Além dela ganhar o peso galo, ela é a primeira brasileira a ser campeã do UFC. Ela já teve 17 lutas e já ganhou 13. Ela é muito boa, essa menina. Eu gosto dela. Ela briga bem, né? É. É casada, ela? Ela é... Ela tem uma namorada. Ah, tem uma namorada? Tem uma namorada. A namorada deve ficar pianinha perto dela, ou senão apanha demais da conta, né? Vamos lá. Apanha mesmo. E o José Aldo, né? Ele venceu do Frank Edgar por decisão unânima dos juízes. E agora ele vai poder tentar recuperar o cinturão que ele perdeu ano passado pro Conner. Inclusive, no final da luta, ele tava lá assistindo, ele já chamou ele pra revanche. Vai ter revanche, mas ainda não tem data. O Anderson Silva, como eu já disse que era pra ele ter aposentado, tomou uma surra de novo. Mas apesar dele ter perdido, ele saiu... O Anderson Silva é aquele que quebrou o pé... Que quebrou a perna. O pé ou a perna? O pé? A perna. Foi a perna, aquilo, né? É. Saiu vacionado lá, mas eu sou sede, ele vestiu. Ele tá igual o Ronaldinho Gaúcho. É, não faz mais nada. Ele não para, mãe. Ele não para, não. Ele fica fazendo exibições e tal. É. Ele perdeu, mas quanto foi pra conta dele? Pois é, não falaram, não, mas foi... Ó. Eu ouvi uma coisa de sete... É, sete, pois é. Quanto foi pra conta dele? É, mas tá feio, já tomando uma surra lá. E agora a Primeira Liga está com essa guerra aí com a CBF, né? Os clubes se reuniram essa semana em São Paulo e já decidiram que o torneio agora vai ter sete datas. São sete datas. São sete datas. A CBF já liberou sete datas, só podem ser sete datas. E agora vão ter quinze clubes, né? Três a mais do que esse ano, né? Entrou aí a Chapecoense, o Joinville e o Paraná, que são as novidades aí. Pois é, mas incluir Chapecoense, Joinville e Paraná, acrescentou o quê? O que que acrescentou? Eu conversei com o presidente Ivan no sábado e ele me disse que ia a São Paulo na segunda pra tratar, entre outros assuntos, desse, da Liga. Mas que o Petralha estava encabeçando um movimento que era para que os clubes paranaenses e catarinenses saíssem da Liga, saíssem da Liga porque eles estão sendo mal remunerados pela Globo. Não é só na Liga, é em todas as competições. Eles estão sendo mal, não ganham praticamente nada. Então eles queriam sair. E o Gilvan foi para... Ou você decide agora, fica ou vamos embora. E me disse o seguinte, eu fiquei até animado, falei, tomara que eles saiam. Porque se eles saíssem, iria virar um torneio de verão. Ou um torneio, sei lá, tipo aqueles antigos da Europa, com sete datas. Aí entrariam mais clubes do Rio, poderiam entrar clubes de São Paulo. Ah, ia ganhar muito, não ia. Iria virar torneio de verão, na Liga. Mas em vez do Petralha sair com os outros, entraram mais Chapecó, Joinville e quem mais? Paraná. E Paraná. Acrescentou demais da conta, meu Deus do céu. Vai ficar bom. É, mas aí a Liga vai ser assim, vai ter esses 15 integrantes que vão ser divididos em três grupos com cinco times. Vão todos se enfrentar em turno único e os dois primeiros colocados de cada grupo, junto com os dois melhores do terceiro colocado, vão para as quartas de finais. E vai ter o jogo, o final vai ser um jogo único. E vai ser decidido na casa de quem tiver o melhor desempenho durante o campeonato. É, essa Liga está tentando decolar para tentar mudar uma situação no Brasil. Essa reunião de sábado que eu falei aqui, sábado não, de segunda-feira que o presidente me falou, ela foi, o ponto principal é reunir com os clubes da Série A e B, para peitar a CBF e acabar com o poder da CBF em cima dos clubes. Em cima de tudo, e principalmente do Profute, porque exigir, e exigir na CBF que os clubes participem de todas as assembleias que acontecerem na CBF, os clubes terão que estarem representados pelos seus presidentes ou quem o presidente mandar. Eu até depois não conversei com o Juvan, não sei, não sei se ele conseguiu isso. Ele disse que só tinha quatro clubes no Brasil que ainda não tinham aderido a esse movimento. Quatro, das Série A e B, só quatro. Entre eles o Vasco. Mas o Eurico Miranda com a CBF é unha e carne, né? É unha e carne. Então, vamos aguardar. Agora falando um pouco de Olimpíadas que está chegando, o Comitê Olímpico Internacional enviou um convite oficial à presidente afastada Dilma para ela poder comparecer à abertura das Olimpíadas. que vai ser no dia 5 de agosto lá no Maracanã. Ela ainda não respondeu se ela vai ou não. E além dela, o Lula, o Fernando Collor, o José Sarney e o Fernando Henrique Cardoso também receberam um convite para participar. Nossa senhora, mas que turma, hein? Repete, olha a turma que vai para a abertura das Olimpíadas. Repete para mim. A Dilma, o Lula, o Fernando Collor, o José Sarney e o Fernando Henrique Cardoso. Ó, maravilha. O presidente em exercício, vai não? Vai, ele confirmou que ele vai. E o deputado Kassab? Não, não tem nada. Não? Ai, 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 ó, 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 ó. Cara, eu não posso falar muito não. É por isso que o meu programa não tem nada do governo. É por isso que o meu programa nunca tem nada do governo. Eu tenho que aprender a ser um pouco mais inteligente. Vamos lá. E o comitê ainda divulgou que a abertura vai ter três cantores brasileiros. A Anitta, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso. Ó, são três grandes cantores. A Anitta, inclusive, além dela cantar na abertura, a Daniela Hipólito vai fazer uma apresentação em cima da música dela, o Show das Poderosas. Muito bem. Eu acho que aí, aí sim. Vai ser uma boa apresentação, uma bonita apresentação. O Gilberto, o Caetano e a Anitta, né? Muito bem. Muito bem. Saiu de Vete Sangalo, Cláudia Leite. Pô, a Anitta. Qual que é? Hã? A Anitta é triste. Não, não, mas a Anitta, a Anitta, ela canta. Não canta não? Não. Canta não? Não. Tá bom, então ela encanta. Eu vou trocar. Então ela encanta. Se ela não canta, então ela encanta. O Almi falou que ela não canta. Eu prefiro o Almi cantando, né? É, tá. E aí? Cefini, por hoje? Por hoje é só. E o Independência, segunda-feira? Não, segunda-feira, oito horas, né? Tem Atlético, mas antes, domingo, tem onze horas da manhã. Tem o América. Tem o América, onze horas. Onde é que o Tite vai ficar lá? No camarote? Pois é, onde será que o Tite vai ficar? Do que? Ainda não tem notícias. O Tite vai ficar. Ele falou que gostou do Fábio e do Henrique, né? Será que o Fábio vai... Ele citou o Fábio e o Henrique como exemplo. Ele não citou como convocação. Ele citou como exemplo de que todos terão oportunidade. É. Ele disse o seguinte, que não vai valer para ele, não vale para ele, status, nome, amizade, indicação. O que vale para ele é o momento do jogador. Se o jogador de 40 anos estiver bem, hoje, ele vai ser convocado. Se um de 18 estiver mal, não será convocado. Então, é o momento. Ele não está preocupado com a Copa do Mundo. Lá na Rússia, ele treinar. Ele está preocupado em chegar lá. Em chegar lá. A preocupação dele é chegar lá. São as eliminatórias. Então, ele vai viver o momento. O momento. Jogador de 36, 40 anos. Se estiver vivendo um bom momento, vai para a seleção. Focou ouvido ele. Você ouviu foi isso também? Também. Elisa, muito obrigado mais uma vez. Domingo tem na Gerais. Tem na Gerais. As duas. É. No 12 e 15. O futebol de saia. Isso. Muito bem. Gerais AM 830. Para quem não sabe, a Elisa está lá. Volta de 1h50 até 14h45. Entra o futebol de saia. Ok? No Pique do Esporte com o Xerife. Muito bem. Nós vamos a um intervalo comercial. E a gente volta já já com o Ferrari, com o Almir, com o Gustavo e com você, telespectador. Lembrando isso aqui. Vou te mostrar isso aqui. Olha aqui. BH Esportes. Está vendo aqui? BH Esportes. É só você colocar no YouTube. Você acessa o YouTube e coloca BH Esportes. Não é programa. Você coloca BH Esportes. Você vai ter o nosso programa de hoje, duas horas depois da realização dele. Ou no mais tardar, uma zebra qualquer, a internet, na manhã do dia seguinte. Então, nós estamos no YouTube com o programa todo dia. Ok? A gente espera você também lá no YouTube. Nós vamos a um intervalo comercial e a gente volta já já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria. 1439 Grajaú. 3372-4685. 45 minutos no segundo tempo. Raul está jogando com o Biasa. Passa para Dedeck. Toca pela Donato. Arranca pela direita. A tabela. José Carlos que vira o jogo para Descero. De primeira para Alex. Rolou para Ligino. Abra uma ponta com o Ronaldo. Chegou no ponto do Zou. Tostão na área. Dominou. Tireta para o Willian. E vou molhando. Pintou. Caraca. Pintou. Gol. 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 Torcedor cruzeirense. Você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Pois é. Estamos de volta com o seu programa. Aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Você conhece o BMG, não conhece? Então, eu vou falar pouco. Você tem o Mastercard BMG? Maravilha. Sabe do que eu estou falando. Se não tem, vá buscar. Consignado é com o BMG e estamos conversados. BMG é o seu, é o nosso banco. E olha, e o Detox? Vocês conhecem o Detox? Detox são os sucos verdes de marieta, que é a melhor para a sua saúde. Está na tela. Sucos verdes, que são indicados pelos grandes fisioterapeutas, preparadores físicos, professores, como são chamados os treinadores e os médicos que cuidam da sua saúde. São os sucos verdes. Lá em marieta você encontra todos nesses sabores aí, maravilhosos. Está na tela aí. Detox. Diamond, BH Shopping, Pato Savas. Detox. Vai experimentar. Depois fale comigo, ok? Só na marieta. Estamos falado? E eu quero também chamar a sua atenção para a Silvia Advocacia. O doutor Adriano está lá com uma equipe 10 para te atender. Agora também a Advocacia Empresarial. 3212-2832. 3212-2832. É um novo telefone. 3212-2832. Silvia Advocacia. Centro Automotivo novo de novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Martelinho de ouro, lanternagem e pintura. O Renato tem uma equipe 10 para te atender. O Chiquinho é o responsável por ela. Amassou, arranhou, bateu. Fica estressado não, meu amigo. Não vale a pena. Não vale a pena. Hoje o cara me dá uma fechada, passa por mim, eu falo, paz e amor. Brinco ele. Tudo bem? Bom dia. Ele vira para mim e fala assim, acha? Ah, tudo bem. Então, está lá o Centro Automotivo novo de novo. É a solução para você. Centro Automotivo novo de novo. Rede Gutierrez de drogaria. É a farmácia popular. Aceita cartão do Ipseng. No genérico, é show de bola. Alô, senhor Eduardo, um abraço, hein? Senhor Eduardo está lá sentadinho, firme. Está nos acompanhando. Senhor Eduardo está uma barba. Está na moda a barba, né? Eu tenho um cavanhaquezinho aqui. Eu tento ficar igual ao Gustavo, mas não consigo de jeito nenhum. Isso é impossível. Eu vou ter que fazer. Eu vou tirar esse cavanhaque. Não consigo ficar igual ao... Não consigo ser mais que você faça o chefe. É, pois é. Eu não consigo ficar... Meu cavanhaque não consegue ficar igual ao do Gustavo. Então, eu vou arrancar esse cavanhaque aqui. Não, pelo amor de Deus. Mesmo porque a minha deusa não gosta dele. A minha deusa não gosta dele. A deusa tem um bom gosto. Então, meu amigo, olha. O senhor Eduardo tem aquela barbinha arrumada. Está lá vendo a gente. E tem uma equipe 10 para te atender na rede Gutierrez de drogaria. Que a farmácia popular aceita cartão do Ipseng. E no genérico, é imbatível. É show de bola. Faça uma lista. Veja nas grandes redes que tem em Belo Horizonte. Pega a sua lista e leva lá na rede Gutierrez de drogaria. O senhor Eduardo bate. Uma lista séria, ele bate. Ele e a equipe. Na hora, rede Gutierrez de drogaria 3337-0306. O telefone da teleentrega. Eu quero abraçar também meu amigo Aldo Valle da Despachatur. Vistos e câmbio. Há mais de 40 anos servindo você. Vai viajar? Precisa de visto? Está aí. Solução, Despachatur. Vistos e câmbio. E também chamar a sua atenção. Então, você que precisa abastecer o seu carro. Você vai abastecer o seu carro, sabe aonde? No posto São Pedro. Na Niquelina 918, em Santa Efigênia. É a melhor gasolina de Belo Horizonte. Pergunta no posto Ipiranga. A garantia é total. E lá tem o garrafão de água mineral de 20 litros. Com o melhor preço. Para você levar para a sua casa, seu sítio, sua fazenda. Para onde você quiser. É pelo menor preço. E é a melhor água que tem. É a Inga. E aí? Garapé. O posto São Pedro fica aberto 24 horas. Segurança total, porque tem um posto policial lá dentro também aberto. 24 horas. Posto São Pedro. Não troque. Posto São Pedro. A água mineral em Gaia e Garapé. E a gasolina, a melhor que tem. Preço? Imbatível. Indo para Pinhuí, ou para Serra da Canastra, ou Escarpas do Lago. Para aquelas paragens, paraíso. O que mais tem do lado de lá? Tem muito lugar turístico que o cidadão vai viajar. Pare no posto Funil e bata um papo com o Danilo. Você vai ter o mesmo atendimento aqui do posto São Pedro, que é do mesmo grupo. Ok? Estamos combinados? Estamos conversados? Eu quero abraçar também o meu amigo Patrick da Furios Eco Lava Jato, que fica na Silva Lobo 1525. O seu carro sai de lá cheirando a novo. Limpo, mas limpo. O que você não imaginar, lava no seu carro. E sai cheirando a novo, como se estivesse saindo da concessionária. Furios Eco Lava Jato. Ok? Deixa eu cumprimentar aqui o meu guru. Deus ilençoe. Te ilumine. João Alberto Ferrari de Lima foi lá, João. Acertou tudo certinho. Deu tudo certinho lá, na entidade lá. Estou tranquilo. Olha, passar para o Ferrari, ele vai abrir a discussão, porque aqui não é conversa. Com o Almirio, o Gustavo e o Ferrari, é uma discussão. Eu fico de lado, porque eu não discuto com ninguém. Eu não discuto com ninguém. Aqui. Podem me xingar, a maioria pode não concordar comigo, mas resultado injusto, aquele do Cruzeiro ontem. Mentiroso. Mentiroso. Foram dois jogos que eu vi ontem, em um só. Dois. Eu vi um primeiro tempo, que eu achei que o Cruzeiro foi muito bem. Pecou na finalização. Não conseguiu fazer o gol. Pecou na finalização. Dominou o América. Poderia ter feito 3-4. O Atlético Paranaense. Não fez. Mas o Paulo Bento colocou um time que não é o titular, mas que pode ser titular em qualquer parte do Brasil. porque ali ainda estão faltando. Dedé, Manuel, que vai ser a zaga titular, Ábila, que vai jogar no time titular, Rafinha, que vai jogar no time titular, Ezequiel, que chegou agora. Só aí eu falei cinco nomes. Alisson. Cinco nomes. O Alisson, o Elber. Então, mas aquele time do primeiro tempo de ontem, para mim, joga em qualquer lugar. Na minha opinião. A finalização é que o Cruzeiro não conseguiu. E depois, num erro do Bruno Rodrigo, desmantelou, desestabilizou. Eu não tenho explicação. Porque foi uma coisa que eu fiquei procurando. Será que nós vamos agora ter um futebol que aconteceu com o País de Gales? Que aconteceu com a Alemanha? Que aconteceu com a França? Vão para cima, pá, 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 o jogo, pá, o primeiro tempo, chega no segundo tempo, perde o jogo. Não foi assim? Não foi dessa maneira? Lá? Aqui, aqui está acontecendo isso no Brasil. Não é só com o Cruzeiro, não. Está acontecendo. Então, eu gostei muito do Cruzeiro do primeiro tempo. E não sei explicar o Cruzeiro do segundo. E continuo achando que o Paulo Bento, aí eu vou contra grande parte da torcida, é um bom treinador e que o presidente tem que segurar, porque ele ainda vai dar conta do recado. É um cara sério. Ele erra como todos. Por exemplo, o Alano é o Patrick do Atlético. O Alano. O Alano é jovem. A diferença do Patrick é jovem. Ele pode dar certo no Cruzeiro daqui a um ano, um pouco menos ou um pouco mais. Acho que pode. E ontem, ele entrou e não entrou mal. Não fez o gol por causa da belíssima atuação do Everton, goleiro do Atlético. Não entrou mal. E foi vaiado. Eu acho que o torcedor tem o direito de vaiar em qualquer parte do jogo. Antes, durante e depois. Vaiar. Agressão não. Vaiar ele tem o direito. Antes, durante e depois. Mas eu acho que as vaias para o Alano foram injustas. Porque ele não pediu para entrar. O técnico errou em colocar o Alano. Errou. O Federico Gino também. Tirou o Ariel Cabral para botar o Gino. O técnico errou nas alterações. E o Bruno assumiu o erro dele. Desculpa. E foi vaiar durante todo o jogo. Depois do erro. Gente, eu não sei explicar o segundo tempo. Ferrari, você sabe? Não. Mas eu quero aproveitar o início e mandar um abraço que eu estou devendo para quatro pilares do GRUMA. O GRUMA é o Grupo Mensageiros da Amizade, que é a entidade mantenedora do CVV, Centro de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. É para o Henrique, para o Lucas Mutum, lá do Barreiro, né? Para os herências, para o Lucas, que é atleticano, e para o Ailton Crioulo. Que bom você poder falar. Ailton Crioulo. Hoje em dia você fala Crioulo, fala Negão. Bobajada. Esses imbecis que criaram essa... Eles é que foram os idiotas que criaram essa... Tivem amigos negros espetaculares. Ô Negão, vem cá. O que é isso, camarão? Ô Macarron. Bom, então, dado o abraço para eles, são quatro pilares, quatro que garantem o que eles fazem lá. Sensacionais. Eu vou começar hoje com o Machado de Assis. Machado de Assis. Eu dizia que o elogio deve ser público, a crítica em particular. Então você vai ter que ir lá na toga da raposa. Porque o mestre ensina sem ofender, critica sem ofender e ensina sem humilhar. Isso é o Machado de Assis. E eu quero falar... Eu ia falar exatamente o que você falou. No primeiro tempo do Cruzeiro, só teve um pecado que é a má finanzação. Eles estão finalizando em cima do goleiro, quer dizer, faz o nome do goleiro. Que belíssima estreia do Rafael Sobbs. Exatamente. Descer de marca e depois descansar no atleta. O goleiro deu um chute a gol no final. Uma que passou perto do Anderson. Mais nada. Agora, foi a infelicidade do Bruno. Porque estão com uma carga em cima deles, esses jogadores que estão atuando. O Cruzeiro virou uma enfermaria, né? Está um negócio indesplicável, eu não sei o que está acontecendo. Aliás, acho que eu sei. São os árbitros que estão permitindo tudo com o apoio e o incentivo da crônica. Ele deu só três faltas e quatro faltas. Vantagem. Deixou de dar 15. Quebrou o braço de um, quebrou a pena de outro, quebrou a cabeça do outro. Não está fazendo vantagem nenhuma, não? Ontem nós vimos isso. Dando cartão maré para todo mundo e deixando o pau comer. Acho que ele deixou de dar um pênalti. Acho que ele deixou de dar um pênalti cometido no Arrascaeta. Foi puxado dentro da área. Dois. Foi, não. Ele veio... Dois puxou pelo braço. Foi, não. O cara subiu antes dele. Não foi pênalti, não. Só quem já jogou futebol. Eu vi no monitor. Ninguém me contou. O cara puxou pela camisa. Puxou. Ah, puxar pela camisa não é pênalti, não? Não, não. Não puxou. Não é pênalti, não. Quem nunca cobrou um lateral não sabe o que é isso. Você jogou futebol, o cara te puxou pelo braço. E teve um no Henrique, no primeiro tempo também. O cara jogou, deu um soco nas rodas. Jogou o Henrique no chão. Nítido. Nítido. Passou várias vezes. Você vê que foi. Então, eu não estou falando sobre isso, não. Porque, infelizmente, aquele juiz é juiz de MMA, não é? Não é de luta. Ele é forte. É só para o MMA. Bota ele no ringue. Eu nunca fui com a cara desse juiz. Nunca fui com o péssimo juiz. E é o maior juiz do Brasil. Quando joga Corinthians, quando joga Flamengo, quando joga time do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que deve ser de lá. Essas pragas todas. Se não me permitiu, o programa hoje está mais curto. Eu vou entrar aqui. Eu não vi que o hábito foi culpado dessa derrota do Cruzeiro. Ele está falando assim, não. Eu estou até querendo ir de encontro. Eu vou entrar aí. O primeiro tempo foi uma coisa. Eu acho que o Cruzeiro foi incompetentíssimo. Foi muito incompetente. O cara chutou só em cima do goleiro. Incompetência do atacante, cara. Em cima não. O goleiro fez grandes atendidas. O Cruzeiro foi absolutamente incompetente para fazer gol. Foi absolutamente incompetente. O Ferrari aqui. Não vou discutir com ninguém, não. Porque o programa está acabando. Se você não gosta de debater, se você gosta de falar sozinho e ficar decantando em verso e prono as coisas do Cruzeiro, é uma outra coisa. Por que é que escute, me escute? É uma outra coisa. Um vozeirão desse que vem. Um vozeirão não, cara. É que nem eu, meu vozeirão, nem você, que eu sou vozeirinha. Entendeu? É que você não quer debater. E você quer ficar lamentando as coisas do Cruzeiro. Que o time está mal, está boiando, não tem ninguém. Pode falar sobre a teta aí. Não, nós estamos falando do Cruzeiro. Não, não quero falar sobre a teta. Nós estamos falando do Cruzeiro. Fala você. Do Cruzeiro, que está uma bela porcaria. Não vou entrar em discussão, não. O que gritar? Eu estou gritando em você. Não vou entrar em discussão, não. Então, você vai fazer o programa. Não, não, não. Não precisa fazer fazer sozinho. Então, encerra o seu raciocínio. Pode ser fazer sozinho. Não, ele vai arrumar um programa para ele fazer sozinho. Então, eu não volto mais. Porque não tem jeito. A gente não pode... Nós não voltamos mais, tá bom. É um programa de futebol que você não pode debater com os outros. Você tem que ficar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai ter debate. Vamos lá. Você só fala bobagem, rapaz. Você que não fala bobagem, você não enxerga nada que não seja atleta. Aqui, com todo respeito à sua idade, aqui, você esqueceu do que está vindo hoje. Tem a verdade com isso, rapaz. Tem. Você me acusar de falar bobagem aqui? Você está falando bobagem aqui. Aqui não, estou falando bobagem nenhuma, não. Só deu um puxãozinho do braço. Aqui, não deu puxão nenhum, não. O cara subiu as pernas. Deu um puxão, ele vindo. Que isso, cara. Tá bom. Ele fala que foi pênalti, cara. Deu um puxão, essas zebras vindo. Eu falo que foi pênalti, você fala que foi pênalti, você fala que não foi. Mas não, eu nem ia falar nos pênalti. Você falou, mas teve outro. Você já falou, ele chorou aqui, a vontade do Califílio. Teve outro. Eu nem ia falar. O juiz só favorece Corinthians e Flamengo. Você falou, terminou aí. É por isso que nós estamos nessa meleca até hoje. Falei mesmo. É por isso que nós estamos nessa porcaria até hoje. Eu vejo ele apitado. Vivo chorando. E eu sei futebol e ele não sabe. Ele nunca bateu um lateral na vida dele. Ah, Ferrari. Você jogou. Deve ter lutado somouco. Você jogou time de butão naqueles de butãozinhos de futebol de bias. Pelo amor de Deus. Você tem que andar muito chão para chegar. Vou deixar vocês discutirem um pouquinho. Não, não vou discutir com ninguém, não. Eu não quero discutir com ninguém, não. Eu não sou de discussão. Eu sou de falar. Depois a pessoa fala, eu falo, pode ensinar até... Eu tenho duas mães, eu tenho uma para andar... Que é a minha e eu tenho outra para andar na boca de... Para te aguentar tem que ser umas três. Exatamente. É, arrumo três. Você arruma... Ferrari, deixa eu mostrar isso aqui. Ô, Tiago, mostra aqui. Com essa câmera robô aqui, dá uma virada para cá. Isso é uma obra do chargista Mangabeira. 74, 75, 76, quando o Cruzeiro foi tricampeão, ele mandou para o Ferrari, entregou o Ferrari com uma dedicatória. É bonita. Está aí, ó. É o tricampeonato do Cruzeiro. Está aí. Fica aí que eu vou mostrar a outra. A outra foi a vitória do Cruzeiro em cima do Fluminense. Em cima do Fluminense. O que a Raposa está dizendo para o Galo lá que vingou o Galo. Vingou o Coelho. É o Coelho. É o Coelho, desculpa. O Galo não. O Galo tinha batido no Coelho. O Coelho tinha pedido para o Fluminense, né? Para o Galo. E aí... Está pisando no Galo aí. Aí, ó. 5 a 2. Está aí, ó. Muito bem. Mangabeira. Um dedicatório, por favor, tá? Tem. Eu já falei. Ao Ferrari, Mangabeira. Esse aqui, 1 do 9 de 75. Está vingado, compadre. Está vingado. Aqui está Fluminense. 5 a 2. Mas é, Fluminense. Cruzei e ganhou. É... Ao meu amigo Ferrado, pela vitória do Raposão. Da Raposa. Mangabeira. 16 do 12 de 74. É. Muito bem. Nesse ambiente, tem isso aí. Deixa... Posso acionar os outros agora? Para colocar na roda? Eu sou liberal. Para colocar na roda, vou acionar o Almir Roberto, falando do Galo. Que perdeu o Cazares, 3 meses, 90 dias fora. No aquecimento. Condição tipo do Ronaldinho, a hoje. Vai ser azarado assim também na China, viu? Pelo amor de Deus. Azarado sou eu que coloquei no Cartola. Puta, eu tinha o dinheiro para colocar no Cartola. Ele machuca no aquecimento. Pedi no Cartola. O que ele teve? É verdade. O que ele teve, Afonso? Verdade. É, não sei. Distensão? Rompimento do... É. Rompimento do músculo da corte. Do ligamento da coxa. É. Não aquecimento. Três meses parado. Agora o Dátulo, não sei se o Atlético agora libera o Dátulo. Tem quanto tempo até a final? Final de dezembro. Ou senão vai ter que buscar outra camisa, 10. Está ficando feia a coisa. Pois é. Está ficando feia e vai continuar muito feia. Porque o Cazares, que vai fazer falta demais, porque o Atlético até hoje estava dependendo demais do Cazares, eu ouvi até um comentário. Diga assim, ah, o time não pode ser dependente de um jogador. Eu falei assim, o melhor jogador que você tem é ele. Por que não você depender dele? Tem que depender de quem? De mim? Não, vai depender dele. Entendeu? E os jogadores hoje em dia machucam demais. A gente fica olhando essa coisa. O cara machuca no aquecimento. Machuca no aquecimento antes de começar a partida. Aí não tem Cazares, não tem Marco Rocha, não tem Júnior Urso. Não tem Erasso. Não tem Erasso. Tem Patrick, que você tem que contar que não tem. Vai julgar, né? Pois é. Então, assim, a situação do Atlético é muito complicada. O que vai ter que fazer o Atlético? Vai ter que abrir os cofres, né? Se é que tem alguma coisa dentro do cofre que vai ser aberta, vai ter que ir alguma mais jogador para trazer, porque o Cazares com três meses parado, se ficarem realmente esses três meses, os médicos hoje em dia, normalmente, as colocam, ah, é 90 dias. Porque dentro de um período de 60, o cara já está voltando. Então, voltou antes do tempo. Se falar que é só 60 e ele voltar com 62, não abriga nada nada, porque, ah, falou que era 60 e não voltou. O Ronaldinho Gaúcho, que teve esse problema, voltou com 45 dias, não me engano, né? 45 dias. Então, vamos torcer para que a coisa seja... Não é uma contusão simples de se resolver, é uma contusão grave e tal, mas que vamos esperar voltar. Enquanto isso, o time não pode parar, tem que tocar a sua vida. E o Atlético, se quiser, na minha opinião, ter pelo menos chance de disputar a Libertadores ano que vem, ele é que dê um jeito de focar na Copa do Brasil. Está três pontos lá no G4. Pois é, mas o que a gente vê do Atlético jogando, o time não tem vontade, falta vontade, isso é esquisito, cara. É esquisito, os caras não têm vontade de jogar bola. Sabe, falta aquele ímpeto. Essa final da Eurocopa, quando o Cristiano Ronaldo saiu na entrada desleal do jogador da França, que entrou para atirar de campo. Para ir, para ir. Entrou para atirar de campo, foi um negócio visível, entrou para atirar de campo. Entrou para atirar de campo. Não me cortaram. Não, cortamos não. A área pode discutir, você pode falar com você, não tem problema não. O cara tomou a entrada, entrou para tirar o melhor jogador que o Portugal tinha de campo. Tirou o jogador de campo. O que aconteceu com o Portugal? Cresceu no jogo, porque eles, em função de talvez até de realizar o sonho do Cristiano Ronaldo de ganhar a Eurocopa, que certamente vai ser a última Eurocopa dele, os caras viraram bicho dentro de campo e ganharam o jogo. Você que está falando que é a última. Sim, eu acho que é, porque ele não vai, mais quatro anos, eu não coloco de quatro, quatro anos, né? Mais quatro anos, eu acho que ele não dá conta, eu acho que ele não dá conta, se bem que ele é muito novo. O atleta que ele é, o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo é atleta. Sim, ele tem 32 anos. Ele com 40 anos está jogando. Ele tem 32 anos, não me engano, 33 anos. Então, Almir, o que a gente fala agora... Mas ele foi campeão, ele jogou 10 minutos na final. Eu não consigo entender o negócio. O Atlético tem o, que foi falado aí já há muitos anos, o melhor preparador físico do Brasil. E o cara é coordenador de alguma coisa lá. Eu não consigo entender, porque eu acho que essas contusões no Atlético, no Cruzeiro, no América, também tem jogadores que estão no Sala de Janeiro há muito tempo, tem a ver com preparação física, certamente. Tem um lado de azar e tal, mas é muito azar, e tem a ver também com esse excesso de jogo. Hoje você tem jogo, literalmente, de segunda a segunda, de domingo a domingo. Então, é um negócio, às vezes, que ninguém aguenta também, nem assistir. Imagina eu julgar. Por mais que o cara ganhe 300 mil, 500 mil, a gente já falou isso, é jogo demais. Então, eu não sei se tem a ver com essa preparação física. Isso foi uma coisa que mudou este ano. Esses jogos, 11 horas da manhã, eu não concordo. É bom para eu que vou ver o jogo, mas para quem vai julgar, não é bom. Existe um negócio de, como é que chama, gente? Metabolismo, aquele negócio de biológico, não sei o que, horário, relógio biológico e tal. Isso é um negócio complicado. O cara, para julgar às 11... Tá bom, então por que a Copa do Mundo é disputada? Afonso, não sei, Afonso. E as pessoas não concordam. Só que paga. Hoje, o que manda, chama-se dinheiro. Larjan. Ontem, inclusive, o Galvão Buenha deu uma bronca lá no Paulo Autuário. O Paulo Autuário deu um anelho para ele ver se ele aprende. Porque, assim, beleza, o dinheiro que está pagando, não sei o quê, mas eu que estou julgando, né, Gão? Então, assim, não dá. Entendeu? Assim, as coisas são muito complicadas. Joga 11 horas. Daqui a pouco, Afonso, vai ter jogo às 3 da manhã. Não, mas ele está jogando porque ele pode falar, não vou cumprir o contrato, não vou jogar. Então, pronto. Então, aí sai todo mundo. O problema é que o futebol, hoje, virou uma mercadoria muito... Gustavo, eu concordo. Falioso. É, eu... Eu respeito o seu pensamento. Eu acho o futebol de 11 horas, excelente horário para o público. Para o público é ótimo, para o jogador não é. Para o público, excelente horário. E não acho nada de anormal para jogador. Primeiro, se você for a Cidade do Galo, se você for a Cidade do Galo, se você for a Tóquia, se você for ao CT do América... Não, eles estão treinando. Tá, Fosso. Então, sei não. Agora, jogar... Está na academia. Aqui, jogar, jogar... Meu Deus do céu. O cara ganha 600, 1 milhão de reais. Mas isso tem nada a ver uma coisa com a outra, Fosso. Você pega um cara batendo laja às 11 horas da manhã. Esse metabolismo que você falou, eu respeito. Respeito. Mas não concordo. Você vai à Europa, você vai à Europa, tem jogos nesse horário. Você disputa uma Copa do Mundo, na maior parte... Eu fui em sete. Às sete, jogando ao meio-dia, jogando em dia, uma hora da tarde, com calor de 40 graus. Ninguém reclama, todo mundo quer jogar. Quando você acorda... Todo mundo... Copa do Mundo são sete jogos, Afonso. Nós estamos falando de 80 durante um ano. Todo mundo quer jogar, ninguém reclama. Copa do Mundo são sete jogos em um mês e meio. É diferente disso aí. O que eu estou querendo dizer... Eu respeito, mas acho que não tem contusão. Eu atrapalhei o comentador. Você não viu nenhuma contusão proveniente de horário das horas. Tirando do Casares, que no aquecimento não tem nenhum outro. Mas isso é de músculo, não tem nada a ver com o horário. Afonso, o que eu estou dizendo... Eu posso estar falando uma bobagem danada, eu não sou especialista, né? Eu posso estar falando aqui uma bobagem danada. Mas o camarada dorme dez horas, passa dez horas com o músculo totalmente relaxado. Aí o camarada acorda oito horas da manhã, não faz nenhum aquecimento, come não sei o quê, e vai jogar a bola. Um esporte, um futebol de alto nível, uma correria danada, onze horas da manhã. Pô, o músculo do cara está relaxado e está descansado, Afonso. De repente é submetido a um esforço que não está preparado para aquilo. Diferentemente quando o cara vai jogar às oito horas da manhã. O cara não tem campo frio, ele só aquece. Não, mas... Ô, gente, o cara acorda às sete horas da manhã ou às oito horas da manhã e ele tem a vida que todo mundo tem. Vamos conversar um dia com o fisiologista, alguma coisa assim. Depois ele vai para um aquecimento normal que ele tem de todos os jogos de futebol. Beleza. Porque o sol de oito da manhã, nove da manhã, não faz mal para ninguém. Nem para uma criança de seis meses. Ele vai para um aquecimento normal. Ele deu... Esse foi um azar. Eu acho que foi mal discutido. Esse foi um azar. Aliás, não foi discutido como muitas coisas que no Brasil não são discutidas. Nós estamos discutindo aqui o sexo das baleias depois de 40 anos. Não, eu só estou falando o seguinte. Alguma coisa errada tem. Não, não. O futebol às onze horas é uma boa discussão, pessoal. O senhor está discutindo que é uma coisa... Numa semana que nós estamos de luto praticamente, os três perderam. Nós estamos falando o sexo da baleia. Mas o futebol às onze horas não é sexo da baleia. Então, vamos seguir. Vamos pautar o programa antes. É, super. 20 minutos. 20 minutos. Tudo bem, Fé. Mas fala o quê dos futebols que perderam? Não. O chororou no cruzeiro? Pode ser 20 minutos, 30 minutos? Mas que isso? Você ouviu ontem o Tite falando? O que ele falou? Foi interessante? Não. O Tite? Falou não interessante. A entrevista dele foi uma entrevista absolutamente normal, de um cara inteligente, que não veio falar que vai convocar a B ou C. Ele vai falar o quê? Ele é burro. Ele vai falar. O Gustavo está levantando um problema que ele acha, e ele tem o direito, mas ele tem o direito de achar. Excesso de jogo. Ele tem o direito de achar. Ele está levantando o excesso de jogo e o horário de onze horas. Ué, ele tem o direito de pensar isso. Agora nós temos o direito de rebater ou não. Eu discuti uma hora, o programa com meia hora. Não, mas esse assunto para mês. Você ficou falando aqui um monte de bolinho para mês. Você deixou alguém falar aqui? Deixei, deixei, até que eu achei que o seu tempo estava esgotando. Você falou assim, você já falou demais, está bom. O seu assunto não estava interessante. Você só não serve para o oráculo. O seu assunto estava totalmente interessante. América, deixa eu saber do Gustavo aqui. Totalmente. Eu não sei para o oráculo. Você não sabe errado. Deixa eu saber do Gustavo, porque nós falamos do Cruzeiro. Falamos, né? Do Cruzeiro. Falamos. Falamos do Cruzeiro. Cruzeiro que vai ter... Falamos, o telespectador. Mais do que devia. Falamos do Cruzeiro, senhor. Mais do que devia. Você falou do Cruzeiro, eu falei do Cruzeiro. Tá bom, você falou. Eu falei do Cruzeiro. Você não quis ir para o debate. Você não quis ir para o debate. O cara vem falar aqui no seguro. O Ferrari, ele não segurou o carro. Você pode achar, ele passa a chance. Aí você não vai ir. Ele pode achar. Eu não aceito a preocupação, mas... Eu não aceito a provocação, não. Não aceito a provocação, não. E o senhor está insuflando. Mas como assim, né? Você não aceita provocação? Eu não sou bobo, não. Que provocação, Ferrari. Ele falar que ele achou que não foi pé, não se ia provocar. Não foi? Não foi. Não, que não foi pé, tudo bem. Mas que não puxou? Não puxou o cara aqui. A bola veio pelo alto. Mas aqui, se você viu... Aqui, se você viu... Se você viu... Se você viu e viu... Dê a paciência. E puxou. Se eu vi e vi que puxou. Ele fala que não puxou. O telespectador é inteligente. O telespectador está falando... O Almir... O Almir não viu nada. O que ele viu, eu falo vocês. Vocês é que não viram o jogo, então. O Almir é simil. Vocês não viram o jogo. O documentarista da Globo, que não viu também, não. Vocês é que não viram o jogo. O juiz também não viu. Aqui, eu não vejo o jogo pela Globo. Eu detesto o narrador da Globo. O comentário, que eles vão tudo para o Raikers, para o Diabo Carreque. Posso falar agora? Eu estou preocupando, né? Eu falei aqui que daqui para frente, 50%. São os números. É a matemática. O América tem ganhar um e pode perder o outro. Se empatar o outro, soma ponto a favor. Mas ele nunca pode perder dois ou empatar dois. E agora? Afonso, a vaca está indo mais que para o Brejo, não é, Afonso? Isso aí é o seguinte. Eu estava conversando com vários torcedores, com o Carlinhos, com o Marco Antônio, que é do lado da vacoelhada. E muita gente que a gente encontra, conversa e tal. Afonso, alguma coisa interna aconteceu. Não é só o elenco que é limitado. Que ele é. Ganhou o Campeonato Mineiro, parabéns e tal. Sabe-se lá como. Cruzeiro jogou com o time reserva. Alguns jogos, o Atlético também. Mas isso não diminui o mérito do América de ter vencido. Cruzeiro, o Atlético, 100 mil pessoas na Mineirão. Cruzeiro também. O Améia foi lá e ganhou. Importante, parabéns e tal. Há quem diga que é esse Campeonato Mineiro que foi a grande desgraça do América. Talvez tenha sido. Mas eu acho, sabe Afonso, que faltou. Faltou planejamento. A diretoria tem que fazer a minha culpa. Ela errou. Não dá pra esperar o Campeonato Mineiro acabar pra pensar em contratar. Contratou o Borges no início, antes do campeonato começar. O Borges, até hoje nada. Muito esquisito. E esperou. Aí começou a mandar o jogador embora. O jogador que chegou e já foi embora. O jogador que chegou e que não treinou. Um negócio muito estranho. Então houve erro de planejamento, erro de avaliação. Agora, estão falando hoje, deu uma entrevista que vai chegar a mais cinco jogadores. Ou seja, é mais um erro de planejamento, Afonso. No meio do caminho, a América está tentando tampar buraco. A América vai fazer aí, esse ano, umas 40 contratações. E pra ver se acerta um ou outro. Eu não acredito mais. Infelizmente, eu acho que a América realmente caiu. Só espero que não caia nessa vergonha de ser lanterna e tal, tal, tal. Você vai te cair no primeiro túnel. A pior queda do futebol brasileiro de uma série A para B. Isso não vai acontecer. Isso não existe. Foi do América de Natal. É. Eu acho assim, que infelizmente vai cair. Ele fez 19 pontos. O América, pra fazer 19, tem que dobrar o que ele fez e mais um. Acho, sabe, Afonso, tem que conversar muito com o Macartan Batista. Ligo muito pra ele. Eu acho assim, que o América tem que rever várias coisas. Dentre elas, essa coisa do presidencialismo lá. Dos nove. Isso é uma coisa que pode ter dado certo no início. Isso foi montado muito por vaidade também. A gente sabe disso também. Porque um tem que ser, o outro tem que ter. Então, isso tem muito no futebol e muito no América. E eu acho que o clima tá ruim lá dentro. Os jogadores, alguma coisa aconteceu. Não sei se foi o fato do Givanil ter sido mandado embora. Os caras gostavam dele. Se tem alguma maçã podre no grupo. Isso sou eu que consigo avaliar. Quem consegue avaliar é quem tá lá dentro. E quem tá lá dentro e não tá vendo isso, aí é mais incompetente ainda. Então, eu acho que tem alguma coisa lá dentro. Não tem explicação. Porque o fato do América perder o jogo... Perder o jogo pro São Paulo, normal. Cruzeiro perde, até de pé, Flamengo perde. Todo mundo perde. Mas não julgar. Não, não. Perder no reserva do São Paulo. 3 a 0. Mas não julgar, Afonso. Não julgar. Não tem reação. O cara entra assim no gol, assim, como se estivesse brincando. É isso que assusta. Isso que assusta. O João Ricardo, eu tenho visto ele. Eu fui ver a América em Fortaleza, 0 a 0. A América precisava de ganhar. O João Ricardo pra repor uma bola, parece que a América ganha de 6. E do Barcelona. Um negócio assim, mais esquisito. Então, algo tem de errado. Mas é isso que eu estou falando, Gustavo. Os times dos times veneiros que estão nessa penura toda. Está faltando vontade de jogar. Vontade. E aí, eu acho que é beliscão. Os caras têm uma má vontade que dá medo de você ver. Uma má vontade total. Isso não é notícia, não. O torcedor americano e diretoria. É que chegaram pra mim buzinar no meu ouvido. Eu vou passar do jeito que me venderam. Do jeito que me venderam, eu vou passar pra frente. Primeiro, a demissão do Givanildo. O Givanildo foi que botou esse time na maioria. É do Givanildo. É do Givanildo, a maioria. Segundo, disseram ao Givanildo que o América estava acertando com quatro jogadores do Aldax. Me formaram. Quatro jogadores do Aldax, disseram a ele. E ele falou, não, não quero. O elenco está pronto, está formado. E tem dois no São Paulo, um no Santos e outro, eu acho que no Corinthians. Eu não sei. Afonso, se tem dois meios no mundo, se tem dois lugares no mundo, onde a mentira impera, é no futebol e na política. Isso aí é indiscutível. Estou dizendo que para... Não. Eu não estou dizendo que isso é verdade ou mentira. Mas que a mentira impera, impera. Se você tem um jogador que é profissional, que recebe pelo serviço que faz... É, tem que julgar. ...e o serviço de jogar bola, e o cara vai ficar de bia porque mandou o Teco embora, que não gostava, que pelo amor de Deus... Eu estou dizendo que aconteceu alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Porque não tem condição do cara não julgar nada. O América não está julgando nada. E o time não é nenhuma, Bras, muito, não é nada. Mas também não é tão ruim como está para estar em último e não ganhar nada. Então, assim, tem que haver mudança. Eu acho que já caiu. Eu acho que dificilmente o América volta. O América fica. Tomara que fique. Tomara que eu queime a minha língua. Eu quero mais que o América fique, Afonso. Mas eu estou achando difícil de imaginar. Também não pode ser bobo. Achar que vai... É, não vai morrer, igual eu já vi o Maurício falando aqui. O América não vai acabar, não sei o quê. Mas é uma incompetência desgraçada, senhor. Não dá para um negócio desse. Ferrado, você quer colocar mais alguma coisa do Cruzeiro? Perdi meu rumo. Perdeu o rumo. Todo mundo fala que eu escuto. Vou repetir. Mas o programa não é um negócio. Eu falei 50% que ele falava. Tinha 10 minutos para cada um. Eu falei 3 minutos. Tem 10 minutos para cada um marcado aqui. Não tem 10 minutos marcado para cada um. Não tem 10 minutos marcado para cada um. Não tem 10 minutos marcado para cada um. Vamos me desculpar, mas não tem tempo marcado para cada um falar. Não, 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 não. Vai lá, rapaz. O programa é um debate. Não, que debate? Você me desculpa. É um debate, nada. O programa não é um negócio. A gente está aqui para conversar, futebol. Pode falar o que quiser, que eu estou escuto aqui, não tem problema. O que é isso? O que você fala aqui no escuro? Você não fala nada com nada? Fala acima de todo mundo. Você só fala de feliz? Você só fala de feliz? Você quer que eu cheguei aqui e se pule? Você tem 15? Você tem 15? É isso? Pode. Deixa os dois brigarem. Que dois brigarem? Não, não. Não, não. Não tem tempo para falar. Não, você arruma um assunto bom que você fala aqui. Então, eu tenho que tirar minha boné, eu já peço. Então, tira o boné que nós aproveitamos o seu... Não tem tempo disponível para falar, não, Ferrado? O tempo é percurso. Para com isso. Esse cara não para de falar. É um ataque a metralhadora, olha. É um ataque. Fala bobagem. Não, bobagem não. Eu escuto muita bobagem aqui, principalmente de você. Ele não fala coisa com coisa. Ele não fala coisa com coisa. Eu sou de você, um cara antigo, que está há muitos anos. Fala coisa com coisa. Eu jamais esperaria que eu fosse escutar tanta bobagem de um sujeito tão competente como você. Não fala coisa com coisa. Depois vocês vão continuar brigando, eu não tenho que entrar. Não, eu não tenho que entrar. Encerrar o programa. Não aprendeu isso com seu pai. Gente, muito obrigado pela sua companhia. Paz e amor. Estou feliz hoje, Alfonso. Até. Obrigado. Obrigado.